E aí galera, beleza? Bom, já tô aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje eu tô jogando Sting the Diamond, eu acho que é assim que se pronuncia. E vai ser uma gameplay muda, no qual eu vou fazer todos os finais do game. Então, bora lá. Nem sei se eu vou editar esse vídeo. Logical Exhibit. Ok. Yes, thank you. E aí, olha, 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 olha. E aí, olha, 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí